E é isso aí rapaziada, agora diretamente do território do Borel, Rio de Janeiro, Mr. Cato e Dr. Rocha, favela também é arte, se liga aí. É isso, já é. Não adianta embarreirar a verdadeira arte e agora vamos mostrar. Chegou a nossa vez, explode DJ. Favela não é só crime, favela também é arte, isso está provado ouvindo em toda parte. Por isso hoje eu digo, com pureza no coração, Mr. Cato amigo é paz, saúde e união. Favela, confiência e arte, isso está provado ouvindo em toda parte. Por isso hoje eu digo, é com pureza, é de verdade. Dr. Rocha amigo é paz, justiça e liberdade, diretamente do Borel para o país inteiro. E lutando contra a injustiça, a covardia e o desespero. E estamos pedindo pra acabar com a violência. A fome, o desemprego e qualquer tipo de carência. Oi, cair em Deus para todas as comunidades. E muitas forças aos irmãos que estão sem liberdade. Oi, já chega de massacre e o pobre não aguenta mais. Só queremos liberdade, saúde, justiça e paz. Enquanto se come bem na casa do bacana. O pobre agradece a Deus quando tem pão com banana. E a elite escuta isso e diz que é exagero. Pois não vive o dia a dia à beira do desespero. Aqui na favela, doutor, se tu não sabe. A grande maioria passa por necessidade. Nós só pedimos consciência pra mudar a situação. O negócio, gente boa, é paz, saúde e unir. Pá pela... Opa, também é arte. Isso está provado, ouvindo em toda parte. Por isso hoje eu digo, com pureza no coração. Doutor Rocha amigo, é paz, saúde e unir. Pá pela... Opa, também é arte. Isso está provado, ouvindo em toda parte. Por isso hoje eu digo, é com pureza, é de verdade. O esterto é pra amigo, é paz, justiça e liberdade. Diretamente do Boré. Para o país inteiro. Lutando contra a injustiça. Oi, covardia e o desespero. O que estamos pedindo? Para acabar com a violência. A fome e o desemprego. Ou qualquer tipo de carência. Pé em Deus para todas. Ou as comunidades. E muitas forças aos irmãos. Que estão sem liberdade. Já chega de massaqueiro. O pobre não aguenta mais. Só queremos liberdade. Saúde, justiça e paz. Enquanto se come bem. Na casa do bacana. O pobre agradece a Deus. Enquanto tem pão com banana. Filha, ele te escuta isso. E diz que é exagero. Pô, não vive o dia a dia. A beira do desespero. Aqui na favela. Doutor, se tu não sabe. A grande maioria. Passa por necessidade. E só perdimos consciência. Para mudar a situação. O negócio, gente boa. Rapaz, saúde, une favela. Também é arte. Isso está provado. Ouvindo em toda parte. E por isso hoje eu digo. Com pureza no coração. Mister Catra, amigo. É paz, saúde e união. Favela. Vamos lá. Vamos lá. Bem, é arte. Isso está provado. Ouvindo em toda parte. Por isso hoje eu digo. É com pureza, é de verdade. Doutor Rocha, amigo. É paz, justiça e liberdade. Fendeu. Faz justiça, liberdade. Fendeu, 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 fendeu. Humildemente. É isso aí, gente. Valeu.